Perdi o que tinha, do pouco que tinha, meu tudo era nada Achei o que não queria, virou o que tinha nada E o peso no peito só aumentava Andei tanto que estou tão longe de casa São tantos caminhos, tantas escolhas pra fazer Segui o caminho que todas as suas escolhas não vão conseguir me entender Pois a dor só importa quando é em você Na raiva sentia o gosto, eu sempre soube que isso me matava E quando a ferida doía, quanto mais ardia, mais eu insistia e continuava Meus passos marcando o chão, meus olhos voltados pro céu Cada nome riscado, mas não apagado daquele papel Que trago no peito pulsando sem nem saber O motivo que não consigo entender Tentando viver sem motivos, o único motivo encontro em você Tive que fazer, o que nunca pensei que iria fazer Tive que correr, contra o vento forte pra poder Descansar e ter, o fim que tanto procurei Mas será que o que busquei vai fazer saldo passar? Pois isso vai passar, juro que quero saber mas ainda eu não sei É tão fácil dizer que é mais fácil Esquecer mas o que faço é pra poder matar toda lembrança A ruim é claro, nada vai mudar o fato do que tá no passado E não mais pode estar aqui perto de mim Ninguém se importou, ninguém se importa Ninguém se importará, me torne o que sou Nem sei o que eu sou, só sei que não vou me importar Pensei que alguém viria, ninguém me via Quando eu mais precisei, pensei que aconteceria Eu queria, mas no fim me enganei E eu acreditei, tanto e tanto em contos que foram contados pra mim Não fui perceber, esses contos eram só mentiras contadas Pra eu poder sorrir, mentiras contadas pra eu poder dormir Sem ter medo do que sempre esteve aqui O medo sempre esteve dentro de mim Mas foi ele que me tirou daqui Eu vi, de olhos fechados, toda minha volta desmoronar Senti, com olhos abertos, muita vontade de acordar Desse pesadelo, não era um pesadelo Ainda guardo no peito as marcas e onde desejo para se alcançar É tão fácil dizer que é mais fácil Esquecer, mas o que faço É pra poder matar toda lembrança A mim é claro, nada vai mudar o fato Do que tá no passado E não mais pode estar aqui perto de mim É tão fácil dizer que é mais fácil Esquecer, mas o que faço É pra poder matar toda lembrança A mim é claro, nada vai mudar o fato Do que tá no passado E não mais pode estar aqui perto de mim É tão fácil dizer que é mais fácil Esquecer, mas o que faço É pra poder matar toda lembrança A mim é claro, nada vai mudar o fato